As constelações ruindo sobre o mar Vão atravessar o sal da solidão Vindo ali de encontro a própria luz Estilhaços de silêncios Gestos de buzões, a noite se refaz Música de gestos que se recompõe Quase um desespero olhar pra si E este lado se retrai Volto a ver o céu Cedo e tarde, preso e parte Música de gesto Música de gesto Música de gesto Música de gesto Música de gesto